Olá você que vai assistir aqui agora o nosso Vale Tudo, quero convidar a conhecer o nosso pacote com 5 simulados focados aqui na banca IBGP, tá na tela pra você aí, você pode adquirir aqui através do nosso QR Code ou clicar aqui na descrição do vídeo, então tá aqui o simulado pra você ó, com todas as questões focadas no edital português, raciocínio lógico, os conhecimentos de geografia e história, tudo isso pra você, legislações tudo focado aí com base nos assuntos mais cobrados da IBGP e provas anteriores da IBGP, são 5 simulados ajuda demais nessa reta final a praticar exercícios, treinar questões, treine muitas questões, você consegue ver o perfil inclusive a IBGP já repetiu questões em simulados, então não perca essa oportunidade clique aqui agora na descrição do vídeo ou aponte a câmera aí ó, pra esse QR Code que tá na tela pra você aí um abraço a você, sucesso nos seus estudos, fique à vontade aí, já pegue o seu material de anotações vamos junto, rumo à aprovação nessa semana inteira com o nosso Vale Tudo da GCM de Nova Lima um abraço, estamos juntos, fiquem com Deus aqui, vale a pena, valeu galera, até mais Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Vale Tudo, pra você que vai fazer a prova da GCM da cidade de Nova Lima meu nome é Maiara, se você não me conhece, eu também sou policial penal aqui no estado de Minas Gerais e hoje é uma honra estar aqui né, pra passar dicas, apostas para a sua prova que se aproxima se você não é inscrito no canal, eu convido a se inscrever e também a ativar as notificações porque nós teremos dicas das outras matérias, também dos outros professores né, que fazem parte aí do conteúdo programático do seu edital, então você não pode perder, além né, de se inscrever e de ativar as notificações é importante que você deixe seu like e deixe seu comentário nesse vídeo hoje eu vim trazer dicas de direito administrativo para a sua prova tá então a gente vai ver aqui alguns temas do seu edital vamos trabalhar como forma de revisão para a sua prova com os principais temas que podem ser cobrados né, são verdadeiras apostas aí do que a banca pode querer explorar na sua prova, tá certo? então bora lá começar olha só, se você quiser me seguir no Instagram, fica à vontade eu gosto muito de postar mapas mentais lá pra ajudá-los na revisão também então vamos começar com o nosso tema queridinho aí de direito administrativo né as bancas amam esse tema que é, que são né, os princípios administrativos então a gente vai perpassar aqui né, pelos princípios expressos que estão previstos no artigo 37 da Constituição Federal e também vamos falar de alguns princípios implícitos ou também chamados aí de reconhecidos pela doutrina, tá? princípios esses né, que geralmente são cobrados em prova, tá bom pessoal? então o primeiro princípio né, expresso, está previsto no artigo 37 da nossa Constituição Federal o princípio da legalidade o que que significa o princípio da legalidade para a administração pública? significa que ela somente poderá agir quando houver previsão legal toda atuação da administração pública, ela precisa estar respaldada em lei, tá? e este princípio, ele é diferente né, quando nós pegamos aí princípio da legalidade para a administração pública versus princípio da legalidade para nós enquanto particulares porque nós enquanto particulares, nós podemos fazer tudo aquilo que a lei não nos proíbe né a gente pode fazer tudo que não é proibido em tese né, é permitido se não é proibido por lei, nós podemos fazer porque ninguém é obrigado a fazer nem deixar de fazer alguma coisa se não em virtude de lei agora, para a administração pública é diferente porque a administração pública, ela só atua, ela só age quando a lei assim determinar, tá? então essa diferença né, ela é importante porque ela já foi cobrada em questões de concurso, tá? e outra coisa né, há aí uma tendência né, da doutrina mais moderna de falar em princípio da juridicidade né, que a administração pública, ela diria não somente é respaldado com fundamento em lei, mas em todo o ordenamento jurídico incluindo também né, os princípios que são tão importantes quanto as normas muitas atuações da administração pública inclusive, são hoje fundamentadas em princípios, tá? então aí seria né, uma forma de englobar tudo, todo o ordenamento jurídico nós teríamos essa tendência né, de caminharmos para o princípio da juridicidade, tá certo? então vimos aí basicamente o que se trata né, o que se refere o princípio da legalidade nós temos né, essas exceções, três exceções que são apontadas também pela doutrina que seriam né, exceções, ocasiões, circunstâncias em que o princípio da legalidade ele seria mitigado, tá? ele seria aí ponderado na verdade, que seria a medida provisória que não é lei né, mas em caso de relevância e urgência ela pode ser feita aí pelo chefe do executivo e ela terá força de lei, embora não seja lei propriamente dita estado de defesa e estado de sítio estão previstos na nossa Constituição Federal são meios de defesa das instituições democráticas e são estados de exceção nós temos muitas privações de direitos quando há decretação do estado de defesa ou do estado de sítio então nós teríamos também exceções ao princípio da legalidade em que a administração pública atuaria, certo? então pra você levar pra sua prova né, por desencargo de consciência impessoalidade, o princípio da impessoalidade razão pela qual nós estamos aqui razão pela qual você está se dedicando você está buscando aprovação no concurso público né porque a administração ela não pode livremente nomear a não ser os cargos comissionados que são cargos de livre nomeação e livre exoneração para preenchimento de cargos efetivos a administração ela não pode colocar quem ela bem entender para preencher esses cargos garantindo o princípio da isonomia o princípio da impessoalidade é que os concursos públicos são realizados então a administração pública ela não pode beneficiar ou prejudicar pessoas específicas tá então toda atuação administrativa ela deve ser imparcial não visando beneficiar ou prejudicar né quem quer que seja tá então nós temos aí como exemplos concursos públicos né licitação quando ela quer comprar ou alienar né bens imóveis ou quer contratar serviços né precatórios se você tem valores a receber da fazenda pública dependendo né do valor a ser recebido vai entrar na fila ali de precatórios né porque outras pessoas também tem como é que vai ser a escolha vai pagar para o Joãozinho primeiro a Maria Azinha vai ficar para depois não né tem a ordem cronológica ali de apresentação desses precatórios pisando aí garantir né a imparcialidade a impessoalidade que rege toda a administração pública agora além disso né o princípio da impessoalidade ele tem outra vertente também além de vedar né tratamentos específicos para favorecer ou para prejudicar o princípio da impessoalidade ele também veda a autopromoção pessoal significa que o gestor público né ele é mero gestor ali da coisa pública ele não pode se banglorear ele não pode se autopromover as custas de atuações que a administração pública faz que é um exemplo assim para ilustrar isso quando o município né em cidade pequena isso fica muito evidente quando o município vai lá e constrói uma praça pública na cidade né aquilo ali vira um ponto turístico de lazer né familiar enfim o prefeito ele não pode ir lá e colocar o nome dele na praça o nome de algum familiar o nome do partido político pintar a praça com as cores do partido político dele ou colocar uma faixa lá na inauguração dizendo que aquela obra é presente dele pra cidade porque quem fez a obra foi o município ele é mero gestor tá então ele não pode se autopromover essa autopromoção ela fere o princípio da impessoalidade e olha só o artigo primeiro perdão parágrafo primeiro do artigo 37 da nossa Constituição Federal a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos então vejam, a publicidade que é um dos princípios da administração porque nós o veremos aqui mais à frente ela é utilizada com caráter educativo e informativo ou de orientação social orientação social e não pra autopromoção dos gestores públicos então guardem também essa outra vertente do princípio da impessoalidade agora o terceiro, né gente princípio aí que forma o nosso limpe, né o mnemônico famoso que todo concurseiro conhece o princípio da moralidade ele diz que o gestor público, que os agentes públicos, né eles precisam o que? atuar com boa fé, com honestidade, com probidade por isso que nós temos a lei de improbidade administrativa visando coibir, né condutas imorais, tá que vão aí contra este princípio que é o princípio da moralidade então sempre, né que a administração pública, ela verificar que há um comportamento ali, né que embora esteja de acordo com a lei mas ofende a moral ofende os bons costumes, né vai haver ofensa ao princípio da moralidade isso aqui é um exemplo, gente o que que acontece? o nepotismo, né quem não sabe o que é nepotismo o nepotismo é colocar parentes de até terceiro grau nomeá-los para ocupar cargos, né que são de livre nomeação o nepotismo não havia nenhuma lei proibindo essa prática não existia até a reforma que a lei de improbidade administrativa sofreu no ano de 2021 não havia lei que mencionasse a respeito aí do nepotismo só que o nepotismo ele é uma prática imoral porque pensa às vezes chegava-se, né em órgãos públicos falando aí mais uma vez de prefeituras e todo mundo tinha a mesma cara porque era todo mundo parente né então ali a prefeitura o prédio público estava lotado todo mundo era parente não havia lei proibindo só que o STF quando ele foi questionado quando essa demanda chegou até ele ele disse não, peraí realmente não tem lei proibindo mas vamos lá nós temos um princípio que rege a administração pública que é o princípio da moralidade e isso essa prática essa conduta de nepotismo ofende o princípio da moralidade tá em razão disso né nós tivemos aí a súmula vinculante número 13 em que o STF diz o seguinte a nomeação de cônjuge companheiro ou parente em linha reta colateral ou por afinidade até o terceiro grau inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investida em cargo de direção chefia ou assessoramento para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou ainda de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União dos Estados do Distrito Federal e dos Municípios compreendido o ajuste mediante designações recíprocas viola Constituição Federal Então vejam que essa nomeação de parentes até terceiro grau viola Constituição no princípio da moralidade inclusive designações recíprocas o que seria isso? Ah, vão proibir não posso mais nomear meus parentes Aí o que o prefeito fazia? Ele ia lá no presidente da Câmara e falava você nomeia os meus parentes para ocupar os cargos aqui da Câmara Municipal e eu nomeia os seus para ocupar os cargos da Prefeitura Então vejam havia o que? designações recíprocas como uma forma de burlar a proibição do nepotismo o S.F. também veio já na súmula vinculante 13 proibindo também essa prática E aí pessoal há uma exceção a essa súmula que seria a nomeação para cargos de natureza política Quais cargos seriam esses? Se a gente pegar os cargos de natureza política que a gente tem como exemplo ministro de estado secretário de estado secretário municipal nesses casos gente nós poderemos ter sim nomeação de parentes tá? Mas aí nós precisaremos preencher alguns requisitos Pode então o prefeito ele pode nomear a esposa dele para ser secretária de saúde? Sim Pode desde que ela tenha qualificação técnica de acordo com a natureza do cargo a ser ocupado e que ela possua idoneidade moral tá? Então ele não poderia por exemplo nomeá-la para secretária de saúde se ela é engenheira tá? Vejam ela ausência de qualificação técnica tá? Mas então lembrem-se disso por os cargos de natureza política como são os cargos de ministro de secretários pode haver nomeação de parentes e isso não estará lesando o princípio da moralidade ok? Continuando aqui o princípio da publicidade né? Em regra né? Os atos feitos aí praticados pela administração pública eles serão públicos por quê? Porque é isso gente vai proporcionar o controle sobre os atos da administração né? A gente tem aí controle dos atos praticados pela administração pública e para que isso ocorra é necessário que nós tenhamos publicidade destes atos é claro que em algumas situações nós teremos restrição tá? Nessa publicidade então quando colocar aí em risco né? A segurança do estado ou envolver questões aí de interesse pessoal tá? Nós poderemos né? Ter aí a mitigação dessa publicidade ocorre por exemplo em algumas situações né? Em que os processos irão correr em segredo de justiça se a gente pegar os crimes contra a dignidade sexual como estupro né? Estupro de vulnerável esses crimes eles correm em segredo de justiça não é qualquer pessoa que consegue acessá-lo tá? Então né? Saibamos que a regra é a publicidade e que a exceção né? E que a mitigação ela é uma exceção então olha só a gente tem aqui no artigo 5º né? Ó a publicidade ela vai se manifestar de algumas formas direito de peticionar junto aos órgãos públicos em defesa de direitos contra ilegalidade ou abuso de poder direito de obter certidões em repartições públicas para defesa de direitos esclarecimento de situação de interesse pessoal quando você for tomar posse aí no seu cargo público de ECM de Nova Lima serão exigidas algumas certidões negativas tá? Certidão de antecedentes criminais certidão negativa né? da justiça estadual é... vara cível vara criminal como que você obtém? princípio da publicidade é direito você obter né? essas certidões tá? divulgação de ofício de informações por intermédio de publicações da imprensa oficial em jornais impressos ou pela internet nós temos o portal da transparência no portal da transparência você consegue ver quanto que o servidor público quanto que cada servidor está recebendo de remuneração tá? então também aí com base no princípio da publicidade beleza? então aqui ó pra gente finalizar né? o último princípio expresso temos o princípio da eficiência o princípio da eficiência ele foi inserido na constituição somente em 98 vejam a constituição nasce em 88 10 anos depois com a emenda 19 nós tivemos a inserção do princípio da eficiência no artigo 37 porque até então o nosso limpe era com p mudo e aí pessoal coloquei essa informação porque isso já foi objeto de prova tá? quando foi que o princípio da eficiência foi inserido na constituição nós havíamos até então uma administração pública extremamente burocrática tá? extremamente burocrática a ideia era sairmos dessa administração pública burocrática para uma administração pública gerencial em que há ali uma relação de custo-benefício né? é buscando ali né? mais resultado tá? mais qualidade então por isso que nós tivemos aí o princípio da eficiência inserido né? como princípio administrativo e aí né? como reflexo disso o que é que nós temos? exigência de avaliação especial de desempenho para aquisição de estabilidade possibilidade de perda de cargo público inclusive tá? em razão aí de avaliação periódica de desempenho as pessoas né? algumas pessoas elas acham principalmente leigos que não conhecem né? a legislação acham que o servidor público ele está seguro o resto da vida né? ah tem estabilidade não perde o emprego nunca não é dessa forma primeiro para conseguir estabilidade é necessário aprovação em avaliação especial de desempenho após 3 anos de efetivo exercício no cargo público então você vai ser impostado no seu cargo de GCM tá? e você iniciará ou quando você entrar em exercício você vai iniciar o estágio probatório que é esse lapso temporal de 3 anos entre a entrada de exercício e a aquisição né? de estabilidade então você vai entrar em exercício e durante 3 anos você estará em estágio probatório ao final desses 3 anos você vai ser avaliado por essa né? avaliação especial de desempenho e caso aprovado ela vai adquirir estabilidade parou por aí? não durante toda a vida funcional nós temos avaliação periódica de desempenho tá? porque se fosse só adquirir estabilidade e nunca mais tivesse avaliação pensem o caos que seria né? as pessoas com a certeza de que podiam fazer e acontecer que nada né? lhes prejudicaria tá? então a gente tem essa avaliação periódica do desempenho pra manter o que? os níveis de eficiência tá certo? assim nós encerramos gente os princípios expressos tá? que são aqueles que estão previstos na nossa Constituição Federal agora a gente vai falar de alguns princípios implícitos ou reconhecidos por que que eles são chamados assim? simplesmente porque eles não estão previstos no artigo 37 da Constituição alguns inclusive estão previstos em leis esparsas tá? mas não no capto do artigo 37 por isso são chamados né? de implícitos ou de reconhecidos o primeiro deles é o princípio da supremacia do interesse público gente este princípio ele diz o seguinte a administração pública tá? ela tem o que? supremacia o interesse público ele vai sobressair quando colidir né? com o interesse individual quando houver um conflito de interesses entre o interesse particular e o interesse público o interesse coletivo o interesse público ele vai predominar por isso que nós temos desapropriações né? então tem uma obra pública uma rodovia sendo construída tá? aí tem uma casinha ali que vai impedir a continuidade daquela rodovia o que a administração pública faz? vai lá e desapropria né? paga ali a indenização e desapropria aquela casa para dar segmento ali a obra porque interesse particular da pessoa que mora na casa mas o interesse público né? em ver a rodovia ali construída tá? então temos a supremacia do interesse público é outro princípio implícito também muito importante é o princípio da indisponibilidade do interesse público gente o que que acontece o gestor público né? ele não pode dispor ele não pode abrir mão lesando o interesse público tá? ele não pode agir lesando é por isso que nós temos limitações enquanto a supremacia do interesse público ela é ela são né? ela vai conferir prerrogativas a administração pública o princípio da indisponibilidade do interesse público ele vai trazer limitações tá? porque que temos que ter concursos públicos licitações contratos justamente porque indisponibilidade do interesse público não pode haver uma atuação lesiva ao interesse público então quando a gente tem concurso quando a gente tem licitação a gente está buscando o que? o melhor para a administração pública e consequentemente para o interesse público tá? esses dois princípios juntos supremacia do interesse público e indisponibilidade do interesse público já foi cobrado em prova isso são chamados de pedras de toque tá? do direito administrativo a título de curiosidade princípio da razoabilidade e proporcionalidade esses princípios eles dizem que a administração pública ela tem que agir de maneira equilibrada de maneira ponderada de maneira moderada tá? sem aplicações de sanções ou de restrições exageradas desproporcionais perdão olha só esses princípios eles são verdadeiras limitações à discricionariedade administrativa porque a gente sabe que a discricionariedade ela diz respeito à oportunidade e conveniência para praticar o ato tá? e aí né a administração pública ela tem que adotar o que? o meio adequado para atingir a finalidade o meio necessário é o meio menos gravoso dentre os quais ela tem ali a possibilidade tá? é que ela tenha seu dispor e os bônus precisam superar os ônus tá? então essa atuação aí ponderada equilibrada moderada né na aplicação de sanções ou restrições aí a direitos princípio da tutela ou do controle isso aqui gente está ligado à administração pública direta e indireta por quê? a administração pública direta e a administração pública indireta elas não são subordinadas uma não é superior à outra o que existe entre elas é vinculação tá? então a administração pública direta ela vai ela vai exercer tutela sobre a administração pública indireta significa dizer que ela vai observar verificar se a administração se as entidades que compõem a administração pública indireta estão cumprindo as finalidades né que ensejaram aí a sua criação tá? então não existe subordinação o que existe entre elas é vinculação e aí nós temos né esse princípio da tutela tá? ou também chamado de controle não se confunde com o princípio da auto tutela esse princípio da auto tutela significa que a administração pública ela vai olhar para os seus próprios atos tá? e aí olhando para os seus próprios atos ela pode encontrar algum vício de legalidade algum vício que deixe o ato ilegal ou simplesmente ela pode perceber que o ato ele não é mais conveniente ele não é mais oportuno e aí nós temos né origem aí a dois nós damos origem a dois institutos muito importantes para a sua prova que é a anulação e a revogação do ato administrativo o que que acontece? a administração ela só anula o ato quando ele é ilegal ela não revoga ato administrativo ilegal para anular significa que aquele ato ele está em desacordo com a lei a revogação ela diz respeito a um ato válido um ato que está de acordo com a lei porém ele não é mais oportuno ele não é mais conveniente a gente tem essa súmula 473 aqui que fala a administração pode anular seus próprios atos quando evados de vícios que os tornam ilegais porque deles não se originam direitos ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade respeitados direitos adquiridos e ressalvada em todos os casos a apreciação judicial então olha só o poder judiciário ele só vai anular um ato ilegal ele só anula ele não pode revogar porque a anulação como eu disse ela tem ela diz respeito a legalidade do ato o ato o ato é legal ou não é legal está de acordo com a lei ou não isso o judiciário pode apreciar agora a questão de conveniência oportunidade o judiciário não pode se misquir nessas questões então ele jamais vai revogar um ato administrativo nós chamamos essa questão da conveniência oportunidade de mérito do ato isso esse controle o judiciário não poderá fazer o prazo para que a administração pública anule esses atos que são ilegais porque a gente tem o princípio da segurança jurídica então vamos supor que tem um ato lá está ilegal mas ele está produzindo efeitos porque até que ele seja anulado ele vai estar ali produzindo seus efeitos e aí a administração depois de 15 anos percebe que aquele ato está ilegal e quer anular ela pode fazer isso? não tá? por quê? se não for comprovada má fé ela não pode fazer isso porque os administrados particulares eles têm que ter segurança jurídica tá? então já se passaram 15 anos o ato produzindo efeitos e aí a administração vem e quer anular o ato? não então ela tem um prazo decadencial para fazer isso que é um prazo de 5 anos contado da data em que eles foram praticados a não ser que tenha má fé tá? e aí se tiver má fé pode sim ultrapassar este prazo organização administrativa a gente a organização administrativa né? diz respeito aí a administração pública direta e indireta tá? então aqui a gente vê aí os conceitos que estão ligados né? a esses temas tá? então o primeiro deles centralização para que a gente entenda né? como que ocorre administração pública direta e indireta o Estado quando ele presta né? os serviços por meio de seus órgãos e agentes né? que compõem a administração direta de forma centralizada tá? então nós dizemos que assim há centralização então exemplo a Secretaria da Receita Federal é um órgão que integra o Ministério da Economia e os serviços prestados pela Receita Federal são realizados de forma centralizada tudo dentro da mesma pessoa jurídica tá? dentro do Estado a descentralização por sua vez ocorre quando o Estado ele não executa o serviço né? de forma direta tá? mas ele vai criar uma outra pessoa jurídica para que faça esse serviço tá? então aí o Estado a União o Distrito Federal os municípios eles vão criar entidades que vão compor a administração pública indireta para que né? exerçam aí esses determinados serviços então agora outra forma que nós temos aqui a gente viu a descentralização que é a criação de uma outra pessoa jurídica né? que vai compor a administração pública indireta o que as bancas gostam de fazer muito de cobrar muito em prova? misturar descentralização com desconcentração tá? e são coisas diferentes então muita atenção na sua prova na hora da leitura da questão para você não confundir a desconcentração ela ocorre dentro de uma mesma pessoa jurídica a descentralização é de uma pessoa jurídica para outra envolve duas pessoas distintas aqui não na desconcentração a gente tem uma divisão interna de competências então quando o município ele vai lá e cria uma secretaria ele está se desconcentrando ele está dividindo competência de forma interna e ele está criando órgão público tá? então a desconcentração ela dá origem aos órgãos públicos então aqui ó mais uma vez para lembrar a descentralização ela pressupõe a existência no mínimo de duas pessoas distintas e uma transfere a competência e a outra recebe não tem hierarquia eu falei entre a administração pública direta e a indireta o que nós temos é tutela ou controle vinculação mas não tem subordinação não tem hierarquia a desconcentração é dentro da mesma pessoa jurídica né? é uma distribuição interna de competências e aí entre os órgãos públicos ali internamente há sim né? relação hierárquica tá gente? cuidado com isso na prova porque isso confunde demais o candidato e é um tema simples tá? não vá cair em pegadinha leia com atenção tá? descentralização e desconcentração não confunda na hora da sua prova então ó a desconcentração batendo nessa tecla para que você vá sem dúvidas aí para a sua prova cria órgãos públicos né? dentro de uma mesma pessoa jurídica com subordinação é e pode ocorrer entidades políticas né? então a União vai lá e cria o Ministério da Economia o Ministério da Economia vai lá e cria a Secretaria da Receita Federal então vejam dentro de uma mesma pessoa jurídica vem a distribuição interna de competências então a descentralização ela cria entidades né? quais são as entidades que compõem a administração pública indireta? nós vamos ver ali né? mais à frente mais aqui dando adiantando autarquia empresa pública sociedade economia mista e fundações públicas tá? então são pessoas jurídicas distintas e não existe vinculação entre a administração pública direta e a administração pública indireta tá? olha só os órgãos públicos eles não possuem personalidade jurídica própria eles irão atuar por meio dos agentes né? que são lotados nele e eles atuam em nome da entidade política ou administrativa que integra por exemplo ó dá um exemplo para ilustrar o que isso aqui quer dizer a GCM de Nova Lima a Guarda Civil Municipal de Nova Lima é um órgão público que está que integra o que? o município de Nova Lima então quando a Guarda Civil de Nova Lima atua quando você guarda né? futuro guarda atuar a sua atuação vai ser imputada a Guarda Civil de Nova Lima que por sua vez vai ser imputada ao município de Nova Lima porque o órgão ele não é pessoa a pessoa é o município tá? a Guarda ela não tem personalidade jurídica então se você causar algum algum dano a terceiro durante o exercício da sua função algum particular esse particular ele não vai cobrar de você ele não vai cobrar da Guarda Civil de Nova Lima ele vai cobrar do município que é a pessoa jurídica que este órgão represente que você está ligado beleza? deu pra entender? então tá então vamos continuar e aí gente né? a gente tem algumas teorias que buscam explicar a relação do Estado com os seus agentes públicos tá? então a gente tem a teoria do mandado né? em que compara ali aquela questão da procuração lá do Direito Civil quem já fez procuração pra alguém aí pra pessoa ir lá e atuar no seu nome ah eu quero comprar uma casa ou fazer uma procuração você vai lá e compra pra mim na procuração é isso aí basicamente o que essa teoria falava que o agente público ele recebeu uma espécie de procuração né? do Estado quando eu digo Estado aqui eu estou dizendo de forma ampla seria Estado União qualquer né? entidade pública aí que tem que fazer concurso público e essa teoria não prosperou aí a gente teve a teoria da representação que era ainda pior porque a representação lá no Direito Civil ela é pra incapazes quem tem representante são absolutamente incapazes são os menores de 16 anos então comparável o Estado ao incapaz também não foi pra frente e aí a gente tem essa teoria que é adotada que é a teoria do órgão ou teoria da imputação volitiva que é o que eu disse quando você atuar no exercício da sua função a sua atuação vai ser imputada ao município de Nova Lima vai ser imputada você é guarda civil de Nova Lima você atua no exercício da sua função é a guarda civil atuando é o município atuando que é a pessoa jurídica que este órgão faz parte tá? então é essa teoria da imputação ela diz isso que quando o agente público ele atua essa imputação no exercício da função essa atuação não é dele mas sim da pessoa jurídica que ele representa ficou claro pessoal fechou aí deu pra entender vamos continuar a posição dos órgãos tá dentro aí da posição estatal a gente tem os órgãos independentes esses órgãos são embasados dentro da própria constituição são representativos de poder não são subordinados a nenhum outro a gente tem congresso nacional câmaras de deputados STF presidência da república tá? e abaixo nós temos os órgãos autônomos eles são subordinados né? aos órgãos independentes mas eles tem ampla autonomia administrativa financeira técnica tá? e a gente tem como exemplo ministérios e secretarias depois nós temos os órgãos superiores estes órgãos eles não possuem autonomia mas eles tem poder de direção de controle de decisão exemplos gabinetes departamentos diretorias e por fim nós temos os órgãos tubalternos que são de mera execução como por exemplo né? sessões de expediente amostra de fatos portarias tá? são órgãos aí de rotina de atendimento vamos falar aqui né? quem faz parte da administração pública direta quem faz parte da administração pública indireta então a administração pública direta ela funciona de maneira centralizada e ela é formada pelos entes políticos né? pelas pessoas políticas quais são elas? união estado distrito federal e município tá? então é essa é a composição né? do da administração pública direta tá? e aí né? a gente tem os três poderes da república a gente sabe que o executivo legislativo e o judiciário né? então o executivo presidência da república ministérios isso no âmbito federal tá gente? legislativo congresso câmara senado judiciário STF STJ e os tribunais aí superiores tá? agora a administração pública indireta ela funciona de forma descentralizada então a descentralização cria entidades da administração pública indireta enquanto a desconcentração cria órgãos públicos a gente viu isso né? ali atrás então olha só enquanto a administração pública direta ela é centralizada e ela é formada somente pelas pessoas políticas né? união estados DF município a administração indireta ela funciona de forma descentralizada ela é fruto de uma descentralização da administração pública direta que vai formar a indireta então a gente tem né? entidades são pessoas jurídicas tá? independentes daquelas que o criaram então a união vai lá e se descentraliza e cria o banco central que é uma autarquia ela faz parte o banco central faz parte da administração pública indireta tá? então a gente tem essas entidades autarquias fundações públicas empresas públicas sociedade economia mista consórcios públicos direito público os entes tá? a união o estado o município eles se unem em prol de uma finalidade de um interesse em comum e formam as associações públicas pra concepção de alguma finalidade e essa associação pública ela vai né? ser uma autarquia tá? as características comuns dessas entidades nós vamos ver depois quais são as diferenças mas as características comuns são pessoas jurídicas todas elas possuem patrimônio próprio a criação e a extinção né? se dá por lei tá? a finalidade né? que vai ser já que vai permitir a criação delas é específica não tem subordinação com a administração pública direta elas estão sujeitas a controle né? inclusive do tribunal de contas e também a fazerem concursos tá? então ó aqui a gente tem o artigo 37 da Constituição Federal ele diz o seguinte somente por lei específica poderá ser criada a autarquia e autorizada a instituição de empresa pública de sociedade economia mista e de fundação cabendo a lei complementar neste último caso definir as áreas de sua atuação então vejam aqui pessoal dessa dessa desse dispositivo aqui da Constituição a gente já consegue extrair a gente já consegue extrair duas informações importantes para sua prova a primeira dela é que a lei tá? a lei específica ela cria autarquia e ela autoriza a instituição né? das outras entidades então a única que é criada por lei é a autarquia a empresa pública a sociedade economia mista e a fundação pública é autorizada a criação por lei então por que que eu estou falando isso aqui porque isso cai em prova e cai demais tá? essa diferença despenca de prova a lei cria a autarquia mas ela autoriza a criação da empresa pública da sociedade economia mista e da fundação pública por favor não vá me errar isso na sua prova né? caso né? seja cobrado tá? então muita atenção quanto essa diferença diferença porque o que já caiu em prova cobrando isso não tá escrito tá? vamos continuar então ver aí quais são as diferenças né? entre essas entidades olha só a autarquia ela é uma pessoa jurídica de direito público ela é criada por lei como nós vimos ali no artigo 37 né? ela vai ser criada gente para exercer atividades típicas de estado e aí duas autarquias que todo mundo já ouviu falar INSS que vai né? ser responsável pela seguridade social e o banco central tá? essas duas entidades aqui são autarquias né? federais tá? então atenção pessoa jurídica de direito público criada por lei exerce atividades típicas de estado a empresa pública não deixe o nome te induzir né? a achar que a personalidade dela jurídica é direito público porque não é tá? ela é pessoa jurídica de direito privado o nome empresa pública o termo pública diz respeito ao patrimônio dela tá? mas a empresa pública ela é uma pessoa jurídica de direito privado a criação dela é autorizada por lei essa diferença é cobrada o capital social dela é exclusivamente público todo o patrimônio dela é público tá? então a empresa pública o patrimônio dela é integralmente público e a gente tem dois exemplos aqui também que todo mundo conhece correios e caixa econômica federal a sociedade economia mista também é uma pessoa jurídica de direito privado também é autorizada por lei porém o capital social dela o patrimônio dela ele não precisa ser integralmente público exclusivamente público como ocorre na empresa pública aqui na sociedade economia mista o patrimônio ele tem que ser majoritariamente público tá? então o maior número de ações aí votantes precisam estar na mão do poder público e a forma societária dela tem que ser uma SA obrigatoriamente ela tem que ser uma sociedade anônima na empresa pública admite-se qualquer forma societária tá? então exemplos também de sociedade de economia mista que todos nós conhecemos Petrobras e Banco do Brasil agora a fundação pública a gente tem que colocar um asteriscozinho nela por quê? ela tanto pode ter personalidade jurídica de direito público e aí ela vai ser né equiparada a uma autarquia ou ela pode ser uma fundação de direito privado e aí ela vai ser regida lá pelas normas do código civil a lei né ela vai ser autorizada por lei a criação e ainda nós vamos ter uma lei complementar para definir qual vai ser a área de atuação dela e essa lei é quem vai dizer qual vai ser a personalidade jurídica dessa fundação se vai ser direito público ou se vai ser direito privado né exemplo de duas fundações aí conhecidas por todos nós IBGE e FUNAI tá as duas aí são fundações públicas beleza falando um pouquinho aqui dos atos administrativos né a intenção gente de vale tudo é isso aí mesmo tá é trazer o máximo de informações aí para a sua prova com os principais temas que podem ser cobrados dentro de cada assunto para que você acerte a eventual questão de prova se Deus quiser né o que nós estamos vendo aqui vai estar lá na sua prova e você vai acertar tá os atos administrativos são os meios utilizados né pela administração pública para manifestar a vontade então como que a administração pública expressa sua vontade através dos atos administrativos aí ela cria direitos ela impõe obrigações ela aplica penalidades tudo através dos atos administrativos então é uma manifestação unilateral de vontade da administração pública ou de quem fizeram às vezes né praticado sobre o regime jurídico de direito público que produz efeitos imediatos sujeitos aí a controle judicial então aqui né o que muito cobrado sobre atos administrativos os atributos dos atos administrativos tá é muito cobrado então atributos ou características normalmente aparece na prova como atributos mas pode aparecer com o nome de características também os dois né estão corretos são sinônimos tá e aí olha só presunção de legitimidade ou de veracidade que é que isso significa todo o ato administrativo ele nasce com a presunção relativa porque admite se prova em contrário de que ele está de acordo com a lei e de que ele é verdadeiro então exemplo você né tá lá trabalhando como guarda civil municipal de Nova Lima e você pega o seu bloquinho de multas vê um carro estacionado de maneira irregular e aplica uma multa pra aquele veículo e aí a pessoa recebe aquela multa em casa ela tem um prazo o que? pra recorrer né porque admite o ato ele nasceu com presunção de que ele está de acordo com a lei né se você pegar o CTB lá aquela infração de trânsito e que ele é verdadeiro realmente era aquele carro que estava lá só que a pessoa ela pode ela pode demonstrar o contrário ela pode mostrar que a placa dela foi clonada que o modelo que foi descrito ali no AIT né no auto de infração de trânsito não é o modelo do carro dela então lá no AIT constava que era um veículo sedã prata 2015 e o dela é um veículo SUV 2020 tá então há essa possibilidade de demonstrar então a gente tem contraditório e ampla defesa tá certo então o ato ele nasce com essa presunção de ser de acordo com a lei de ser verdadeiro mas essa presunção é relativa porque admite-se pro homem contrário né a gente né todos somos seres humanos estamos sujeitos aí a errar tá a imperatividade significa que o ato ele é imposto pela administração independentemente da concordância do particular ou não no caso da multa né a multa está ali ok era o carro mesmo e chegou na casa da pessoa a administração não quer saber se ela está concordando ou não ela infringiu a norma de trânsito foi multada então ela que né é apresente a defesa e se não for acatada ela tem que pagar a multa então os atos são impostos quando a administração vai lá e faz o seguinte a partir de hoje essa via que era de mão dupla vai ser de mão única né foi feito um estudo do trânsito e aqui vai ser mão única a partir de tal dia ela quer saber se as pessoas concordam ou não com aquilo não porque o ato ele tem imperatividade ele é simplesmente imposto pela administração e só resta né aceitar a auto executoriedade significa que os atos eles estão aptos a produzir efeitos independentemente de intermediação do poder judiciário então a administração pública não precisa que o poder judiciário né dê um aval dê uma autorização pra que ela execute o seu ato tá então não é necessário então quando a administração vai lá interdita uma obra pública que não perdão uma obra particular que não está cumprindo com as condições de segurança que são exigidas recolhe mercadorias de um supermercado que estão fora do prazo de validade precisa de autorização judicial pra isso e tipicidade tá tipicidade significa dizer que todo ato administrativo ele tem que ter previsão legal então aqui né basicamente o que a gente falou tá é presunção de legitimidade ou de veracidade vou passar porque eu já falei a imperatividade é a mesma coisa né impõe os atos a autoexecutoriedade né a execução direta do ato sem necessidade de ordem judicial então aqui ó a gente tem uma diferença entre exigibilidade e executoriedade a doutrina que faz essa diferença a exigibilidade seria meios indiretos exemplo a multa de trânsito a administração pública ela não pode ah você não vai pagar a multa não então vou me dar seu carro aqui tá preso não tá vou usar o carro pra pagar não pode mas ela pode usar meios indiretos pra obrigar a pessoa a pagar a multa não vai licenciar o veículo né o veículo pode ser apreendido e ficar no pátio até que satisfaça aí o valor da multa e todos os encargos né dessa apreensão tá então meios indiretos e executoriedade são os meios diretos como eu disse vai lá recolhe mercadoria vai lá interdita restaurante que não está cumprindo normas sanitárias tá então há essa divisão e a tipicidade né tem que estar previsto aí definido em lei elementos ou requisitos gente já caminhando pro fim aqui é elementos ou requisitos é o nosso chamado cofifor mob né se você já é concurseiro aí você certamente já ouviu falar desse mnemônico tá não confunda atributos ou características que foi o que a gente acabou de ver presunção liberacidade legitimidade imperatividade auto executoriedade e tipicidade com elementos ou requisitos do ato tá os elementos ou requisitos são competência finalidade forma motivo e objeto primeiro deles a competência competência ela é definida por lei tá é o agente que vai ter competência para a prática daquele ato então as competências estão delimitadas na lei é o poder atribuído ao agente público para praticar ali né algumas de suas funções nós temos gente delegação e avocação de competência tá delegação e avocação é a delegação esses dois temas são muito cobrados também em prova a delegação significa atribuir competência a terceiro então eu por exemplo tenho competência para praticar algum ato administrativo porém eu quero delegar este ato eu posso fazer para alguém que é subordinado a mim ou para alguém que está na mesmo nível hierarquio meu desde que seja um ato passível de ser delegado tá então pode ter hierarquia ou não pode ser para um subordinado ou pode ser para alguém de mesma hierarquia algumas situações em que não poderá haver delegação a gente tem ali o mnemônico cenoura tá então nos casos de competência exclusiva porque se é exclusiva somente a pessoa que pode praticar o ato decisão é edição de atos normativos e decisão de recursos administrativos nesses três casos nós não podemos ter delegação porque é verdade tá a vocação é diferente quando na delegação né eu atribuo a minha competência para um terceiro na vocação eu atraio para mim a competência de um subordinado meu então eu pego aquela competência que era do meu subordinado e e trago para mim mas isso gente é somente ocorre de maneira excepcional tem que ter motivos relevantes justificados e somente de forma temporária não pode ter uma vocação permanente tá e não pode ser né ato de competência exclusiva do subordinado tá então também é vedado a finalidade né é o objetivo público que busca busca se atingir com a prática daquele ato administrativo então a finalidade né geral é sempre a satisfação do interesse público né e aí nós temos a finalidade geral ou finalidade imediata a finalidade específica ou imediata é aquela que a lei conferiu ali para o ato tá a forma gente a forma ela pode ser né é como que o ato ele vai ser enxergado no ordenamento jurídico então aqui eu coloquei um exemplo olha só quando o presidente da república nomei o ministro de estado conseguimos ver o ato por meio do decreto de nomeação logo a forma nesse caso é o decreto no mesmo contexto sabemos que em um concurso público foi lançado quando é publicado o edital então a forma né é o que o edital com as regras do concurso por fim nós sabemos que uma pessoa pode dirigir um veículo automotor quando ela tem uma licença para dirigir ou uma CNH a forma do ato que confirma que a pessoa está devidamente habilitada tá então a forma né é a maneira de se enxergar o ato administrativo o motivo gente são as razões né de fato ou de direito que levaram que né vão embasar aí a prática deste ato que autoriza a realização deste ato e aí não podemos confundir motivo com motivação são diferentes tá o motivo a motivação aliás a motivação ela é a exteriorização do motivo e aí eu chamo a atenção de vocês cuidado com uma coisa nós temos o mnemônico né coffee for mob aqui ó a gente viu ó coffee for mob certo as bancas sabem disso elas sabem que a gente tem esse mnemônico e aí o que ela faz ela vai lá e coloca são atributos ou requisitos do ato coloca direitinho lá quando chega no mor ela põe motivação e aí o candidato tá lendo falou opa essa aqui e erra porque é diferente então não caia nessa pegadinha não é motivação é motivo a motivação e o motivo são diferentes porque a motivação é a exteriorização do motivo o motivo são as razões de fato e de direito que vão autorizar a prática do ato aí a gente tem essa teoria chamada de teoria dos motivos determinantes o que é que significa gente significa que uma vez que o ato ele foi motivado tá a administração pública ela está vinculada aos fundamentos então olha só a gente tem exemplo cargo comissionado ele é de livre nomeação e livre exoneração então é autoridade nomeante ela não precisa justificar porque que ela está nomeando ou porque que ela exonera se ela exonera justificando com base em um motivo e este motivo ele é inexistente ou ele é falso tá o ato vai ser nulo porque o motivo vincula uma vez que o ato foi motivado o motivo ele vai vincular ali aos seus fundamentos de certa forma que se os motivos forem inexistentes ou forem falsos o ato vai ser nulo tá essa é a teoria dos motivos determinantes e por fim pra gente finalizar aqui o último requisito né o elemento é o objeto o objeto ele nada mais é do que o conteúdo do ato é o efeito que o ato irá produzir tá então em outras palavras né o direito que o ato efetivamente cria extingue modifica ou declara beleza pessoal tentei trazer pra vocês aqui né os temas que eu acho possível de estarem na sua prova eu tenho certeza que você deu o seu melhor você fez a sua parte até aqui agora é hora de tranquilidade né se você não inscreveu no canal se inscreva ative as notificações pra você assistir né as apostas dos outros professores também tá essa semana né que falta pra prova é hora de revisão de ficar mais tranquilo tá é tudo que você né deveria ou fez né é tenho certeza né que vai valer a pena tá então boa sorte a todos eu espero aí vê-los aprovado aguardo o retorno aí né com notícias aí de aprovação boa sorte tá até mais tchau tchau tchau